Salve rapaziada, quem vos fala aqui é Marco dos Sanchos, mais conhecido aí como Larissa Manoela do Mundo do Trap E mano, como eu falei pra vocês, ia sair uma nota oficial explicando porque que o Rio Santana foi retirado da música I'm Us Around You, juntamente com o Lil Pump, com o X ali também, com o Sueli, foi trocado pelo Maluma Então vamos ver o que ele falou E mano, como eu disse pra vocês, eu trouxe uma suposta, vamos dizer que coisa, do porque o Rio Santana havia sido retirada, tá ligado? E como, vamos dizer que papel principal, eu falei mano, provavelmente é por diversidade, tá ligado? Pra pegar um pouco da música latina também e conciliar, e por isso ele teria sido trocado pelo Maluma, tá ligado? E o que eu ainda acho que é, tá ligado? Senão eles tinham escolhido um outro nome de um outro artista aí muito maior, porque o Maluma... Ah, é música latina, beleza, mas mano, tem muitos outros artistas aí que tem um alcance muito maior do que o Maluma, né? Mas enfim... Mas agora mano, o Rio Santana veio falar pro Genius, tá ligado? O que de fato aconteceu, e vou falar aqui com as palavras dele, tá ligado? Vamos aqui ó Eu optei por não participar da música por causa do que eles estavam fazendo com tudo Disse o Rio Santana, explicando que ele e X fizeram a música juntos no estúdio para um projeto específico X era o tipo de artista que nunca tocava em seus vocais do jeito que eles estavam fazendo com tudo O produtor John Fx, que é o cara que produziu a Arms, a Rondi U, que saiu pra gente pelo Lil Pump, tá ligado? Ficou ganancioso demais depois que X morreu e não seguiu seus desejos, tá ligado? Que foi lançar a música apenas no EP Potions, que nada mais era do que o EP do Rio Santana E ele ainda disse mais, tá ligado? Santana disse ao Genius simplesmente o que ele acha da versão de Arms, a Rondi U que foi divulgada aí, tá ligado? A que tanto causou alvoroço também, tá ligado? X recusou muitos e muitos fits porque ele não se importava em trabalhar com talentos de alto nível Ele apreciava a verdadeira arte da música e da amizade, não a popularidade Sabendo que ele não concordaria com isso, pensei que seria melhor não participar E apenas manter a versão original da música comigo, espero que os fãs consigam ver em breve Ou seja, não foi simplesmente o Maluma que entrou no lugar Basicamente pelo que dá indício aqui, o Rio Santana mesmo quis sair da música E assim colocaram o Maluma no lugar como consequência Mas a verdade, mano, é que ele explicou o porquê, tá ligado? O X não queria esse tipo de coisa, não queria apenas grandes nomes pra que a música veiculasse tanto Ele queria que a música fosse uma música de amizade entre ele e o Rio Santana Ou seja, se aproveitaram da música pra fazer um número muito grande, tá ligado? Que a música tá crescendo muito Então, mano, basicamente temos uma versão original que possivelmente vai ser publicada aí Por intermédio do Rio Santana, tá ligado? Apenas dele e do X Ele explicou o porquê E, mano, esse bagulho de ter tirado ele, mano, da música original Trouxe muita revolta, tá ligado? Tem muita gente que tá puto, principalmente vocês aqui do canal Vocês tão muito puto porque tirou ele, tá ligado? Esse é real, mano Então, tipo assim, é complicado demais, tá ligado? Mano, tô muito triste porque eu queria ver o Rio Santana na música com os grandes nomes, tá ligado? Mas aqui ele explicou que ele não se importa com grandes nomes também Mas comenta aqui o que você acha desse tipo de situação, tá ligado? Rio Santana explicando o porquê dele não ter aparecido na versão oficial de Armies Around You Juntamente com o Lil Pump, Sueli e X, tá ligado? Eu quero que você comente aqui o que você acha disso Que a gente tem uma ideia muito importante pra trocar aqui Já comenta aqui embaixo Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E se você gostou, mano, você já tá ligado As minhas redes sociais tão aqui embaixo E, mano, se você quiser ficar ligado e sabendo de tudo que acontece no mundo do Rap, do Trap e do Hip Hop Mano, me segue nas redes sociais, tá passando aqui embaixo E é só tu me seguir aí também, aqui tá passando aí também Mas se você quiser ficar ligado no Trap, no Rap e do Hip Hop Se inscreve aqui no canal que tem vídeo diário e você fica ligado em tudo Então, até o próximo vídeo Então, até o próximo vídeo